10 anos de história, o comida de boteco da Pizzaria Mamma Mia completou uma década e comemorou em grande estilo. No último sábado dia 28, mais de 270 pessoas participaram do evento promovido pela Pizzaria no Udenklaas, comemorando junto a data especial que marca o sucesso de uma ideia pioneira no Vale do Iguaçu. Clientes e amigos prestigiaram o momento e ainda se deliciaram com uma noite cheia de alegria, música ao vivo e muita comida boa. Com mais de 30 opções de petiscos, o comida de boteco mostrou que é um sucesso. E lembrando, toda sexta na Pizzaria Mamma Mia tem, é claro, comida de boteco. Legenda Adriana Zanotto